Dois WPTR, loja, porra. Se tivesse o Ronaldo e o Romário, você não botava na área não pra fazer gol. Apertar uma coisa pra você só. Romário e o Ronaldo. Você deixava o que? Um lateral esquerdo, porque teve dois estacantes? O que você fazia? Você não botava não, né? O Romário e o Ronaldo na boca da área. Tá bom. Tá bom. Ah, não, Ronaldo. Joga aí de lateral esquerdo, porque já tem um atacante. Ah, rapaz, vai te catar. Olha lá, ó. Simpão meteu o louco aqui agora. Aproveitou o smoke do cara. Jogou.